Três coisas irão acontecer a partir desse domingo que vem, dia 10 de setembro de 2023. Hoje ainda é dia 9 de setembro, é a data que esse vídeo chegou para você. E a partir desse dia 10 de setembro, desse domingo, por diante, até o final do mês, três coisas da parte de Deus irão acontecer com você. Por isso, preste atenção, teve uma pessoa que saiu só porque eu falei o nome de Deus, por isso essa pessoa não crê e fica sem receber. Mas com você é diferente. Coloque seu nome aqui, segue esse vídeo, diga Pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim porque sou carente das suas orações. E aperta no coração, dando mimo para fortalecer o conteúdo do Pastor Rodrigo. Escuta, três coisas irão acontecer a partir desse domingo, dia 10 de setembro. A primeira coisa que vai acontecer nesse domingo, que significa o domingo da ressurreição, é que Deus vai tirar uma pedra do teu caminho. Te prepara, porque uma pedra, Deus está tirando do teu caminho. É uma pessoa que está servindo de tropeço na tua vida, Deus vai tirar. A segunda coisa que Deus vai fazer, Ele vai enviar ajuda. Aleluia! Está vindo outras pessoas, assim como aquelas mulheres foram até o sepulcro de Jesus, para embalsamá-lo, também essas pessoas vão vir para te ajudar. Aleluia! E a terceira e última coisa, te prepara, porque está vindo socorro para você. E a terceira e última coisa que vai acontecer, a partir desse domingo, dia 10, já colocou o nome, coloca o nome para receber a oração. A terceira e última coisa que vai acontecer, é que você vai sair dessa situação. Vai ter ressurreição. Ressurreição significa novo recomeço na tua vida. Vai ter um recomeço. Não pense que a tua história vai parar como está. Não! Você vai dar a volta por cima, porque Deus começará a trabalhar nessa tua vida. Eu aguardo o teu nome aqui, para orar por você.